Nesta sexta no Arena Gira Bola é dia de futebol e muita música e dois jogos pela quinta rodada. Bahia e Contador, rodados e valente. É nesta sexta, dia 15, após os jogos, tem show vivo com Flávio Araújo. Organização, Gleidison e Pelé, cobertura da Supapo Esports. Oferecimento, Adriano do Posto Tânia. Esma Seguro e Casa Lotérica. Vivo Construções, Beto Pintor de Motos e Merim Material de Construção.